Escreve 645.584.462 na forma tradicional. Vamos resolver este exercício por partes. Na primeira parte, temos 645.000.000. 645.000.000. Vamos refletir sobre isto. Temos 645.000.000.000, mas não temos apenas 645.000.000.000. É o mesmo que 645 vezes 1.000.000.000. 1.000.000.000 é 1 seguido de 6 zeros. Esta parte é esta aqui. São 645.000.000.000. E isto é igual a quantos? Se resolvêssemos esta multiplicação, isto seria igual a 645 vezes este 1 com 6 zeros a seguir. Isto é igual a 600... Vou escrever assim. Isto é igual a 645 e depois temos os 6 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É apenas esta parte do número. Vou fazer isto devagar e vou resolver o exercício em partes diferentes. Mas assim que tiverem alguma prática, isto será imediato. Não vão precisar de fazer estes passos todos. Serão capazes de escrever o número diretamente. Vamos passar à próxima parte. Temos 584. Vou escrever isto. 500, vou escrever assim. 584.000. 584.000. Tenho de escrever os 1.000. 584.000. É igual a 584 vezes 1.000. Isto será igual a quanto? É igual a 584 seguido de 3 zeros. Podemos interpretar isto como 584 vezes 1 e depois acrescentamos os 3 zeros para a resposta final. E é igual a 584.000. Temos os nossos 3 zeros no fim. 584 mais 3 zeros. Ok. Já temos esta parte. Finalmente, temos 462. 462. 462. E mais nada. São 462 unidades. Temos 462, que obviamente é igual a 462. O nosso número é o resultado da combinação de tudo isto. É igual a 645.000. 584.462. Uma das coisas que podemos fazer é somar estes 3 números. Se os adicionarmos, obtemos 645.000. 645.000. 584.000. 584.000. 462. Disse há pouco que isto se iria tornar imediato. E a melhor forma de pensarem nisto, a forma mais fácil de pensar nisto é, Os milhões têm 6 zeros, os milhares têm 3 zeros, e os números mais vulgares não têm zeros no fim. Uma coisa que podem fazer para aprender a resolver isto rapidamente é olharem para os 645 milhões, escrevem 645, e sabem que terão mais 6 algarismos à direita. Depois passamos aos 584.000. Temos 584.000. E escrevemos isto. 584.000. Mas não se esqueçam que vão ter mais 3 algarismos à direita. Se não tivessem mencionado os 462, Podíamos pôr os 3 zeros aqui. E isso estaria de acordo com os 6 algarismos que temos de ter a seguir aos 645 milhões. Mas mencionaram os 462. E por isso escrevemos aqui 462.